Eu sempre digo uma coisa, que esse mundo das promoções é um mundo mágico. E eu realmente acredito nisso. É mágico sim. Então, vamos ver a mágica acontecer? Bora lá participar de mais uma promoção. Seu melhor momento com um bom princípio. Então, concorra a uma cozinha completa e vale compras de R$ 500 toda semana. Compre, cadastre e concorra. Como participar? Você compra no mínimo R$ 10 em produtos Bom Princípio Alimentos e cadastra a sua nota fiscal. Informa seus dados pessoais e a chave de acesso da sua nota fiscal. A chave de acesso são aqueles 44 números que ficam em cima do QR Code. Aguarde os sorteios e torça bastante. Participe quantas vezes quiser. Se você ganhar, receberá uma notificação do time da empresa promotora. Insira a chave de acesso da nota fiscal para concorrer. Essa é uma promoção assemelhada a sorteio. Ela é válida para todo o território nacional. E o período de participação do dia 15 de outubro até o dia 14 de janeiro de 2025. Podem participar maiores de 18 anos. Que adquirem R$ 10 ou mais em quaisquer produtos da marca Bom Princípio Alimentos. Em qualquer estabelecimento comercial. Durante todo o período de participação. E cumprir os requisitos do regulamento. É por período participativo. Você participando do primeiro período. Você concorre a todos os outros períodos. São vale compras. De R$ 500. E no final da promoção. Você vai ganhar um vale compras. Num valor de R$ 10 mil. Cuja sugestão. É a aquisição de uma cozinha completa. Então. Boa sorte para você que vai participar dessa promoção. Vamos nessa gente.